E aí galera, tá aqui a máquina, chegou mais uma coisinha aqui pra ela, olha aqui ó, um mimozinho pra ela, entendeu? Aqui ó, com o login dela, o suporte aqui ó, protetor do radiador pessoal. Muito importante aqui, tá vendo aqui o radiador da moto? Ele é uma peça muito sensível e suscetível a pedrinhos, né? A roda dianteira aqui, ela joga muita sujeira aqui e vem muita pedra aqui na parte frontal, né? E isso aqui galera, é uma telinha de aço, telinha de aço, entendeu? E ela é perfurada, a ventilação vai continuar a mesma, porém, esses perfuramentos aqui bem fininhos, evita que pedras de grande proporção atinjam essas aletas do radiador aqui ó, Tá vendo aqui não tá meu dedo? Atinge essas aletas aqui do radiador, causando uma, causando uma, afetando né? Pra afetar essas aletas aqui, amassar, danificar ou furar o próprio radiador. Então ela veio com kit, né? Aqui, aqui ó, eu pedi ela com a logomarca da moto, que você podia escolher ou a logomarca ou o liso. Aí veio com a logomarcazinha aqui, uma peça de boa qualidade. Veio esses filtrosinho aqui, pra colar nessas regiões aqui ó, na lateral dele. Você coloca um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, pra fazer um apoiamento melhor na parte do radiador. E aqui ó, tem duas abazinhas de fixação aqui em cima, que fica encaixada no radiador. Que é essas duas abazinhas aqui, e embaixo é parafusada, ó, suporte aqui parafusado, junto com aquele suporte lá. Tá vendo aqui que tem um parafuso aqui ó, olha lá o parafuso aqui ó, esse aqui ó, que é o parafuso que fixa o radiador no suporte do motor. Então tira esse parafusinho aqui, e bota, acrescenta aqui esse, essa pecinha aqui e parafusa novamente. Então eu vou fazer a instalação direitinho aqui, que tem que ser as duas mãos para poder encaixar direitinho lá, colar os filtros. E vou mostrar a você, não tem errado, esses filtrosinho aqui ó, ele é autocolante, você corta os pedaços, e você encaixa aqui nessa região aqui ó. Tá vendo aqui que tem uma região aqui reta, você encaixa aqui onde vai ficar lá no próprio radiador. Para ver uma, uma moldagem melhor no radiador, entendeu? Porque o radiador tem uma curva, uma curvaturazinha aqui ó, e esse filtrozinho fica apoiado na própria curvatura. Bom galera, aqui ó, apliquei o feltro aqui ó, tá vendo aqui, uma na extremidade, outra aqui na extremidade, aqui no início, aqui fica na parte de cima do radiador. Aqui também eu coloquei uma parte aqui na extremidade, e outra parte aqui na parte de baixo. Então eles estão aqui fixados, para quando apoiar lá no radiador, que ele vai ficar fixado dessa forma assim ó, entendeu? Tá aqui o feltrozinho, olha o feltrozinho aqui ó, entre a peça, ele vai ficar entre a peça e o radiador, para uma coisa de anti-ruído, entendeu? Só para evitar vibração e ruído, e que esse suporte aqui de aço, né, fique roçando lá no radiador. Vai ficar fixado aqui por baixo, e vai ficar cravado aqui em cima, né, que é encaixado, né, aqui ó. Ele tem uma abazinha aqui ó, tá vendo aqui? Que fica apoiado em cima do radiador. E eu vou colocar também nesse, em algum desses buracos aqui ó, na reta lá da fixação, vou colocar um, um tie-upzinho dentro de coca-gato, para ficar mais firme ainda, entendeu? Para não ficar com folga. Então eu vou montar na moto. Vou montar na moto, que entra por aqui assim ó, ele vai entrar por aqui assim, bem apoiado ali para não arranhar nem a carenagem nem o paralama. E quando ele estiver já pré-montado, eu mostro a vocês. Olha. Bom senhores, serviço finalizado, ferramental aqui, organizadozinho no chão, né, não estamos na bancada. Aqui são os restantes dos, dos tie-up, né, que chama de enfoca-gato, que é um suportezinho que tem aqui na carenagem, que falta eu colocar ainda. Vou montar meu dedo. E aqui, tá o suporte devidamente instalado, em seu local. O enfoca-gato ficou aqui, nessa região, que é os tie-up, um aqui e outro aqui ó. Tá vendo aqui? Outro bem aqui ó, onde tá meu dedo, tá vendo aqui? Que é no suporte do radiador superior. Dá uma iluminaçãozinha aqui, pra vocês terem uma noção melhor de como foi fixado aqui ó. Coloquei um tie-upzinho aqui ó, que aqui é o suporte superior do radiador. Aí vem essa presilha aqui, ela encaixa, ficou beleza. Mas aqui é por segurança, eu coloquei esse tie-upzinho aqui. Só pra ele, ó, o outro aqui, tá vendo? Ficou na parte superior aqui, só pra ele ficar mais amarrado. Porque se por acaso soltar aqui essa, esse cravozinho aqui, ele não fica vibrando. Então ficou super fixo, não ficou vibrando, entendeu? E aqui, é a fixação inferior, que é o próprio parafuso do radiador. Então ele ficou super preso aqui embaixo também. Nas suas regiões aqui na bordinha aqui ó, com aqueles protetor. Ficou bem fixado. E ficou na medida aqui ó. Realmente ele é fabricado especialmente pra moto. Depois da viagem, vou dar um trato nesse escape, que já tá ficando escuro aqui ó. Vou desmontar. E vou dar um trato nesse escape. Então aqui já ficou finalizado o serviço. Você vê que diferença ficou, né? As aletas do radiador não ficam mais expostas, tá vendo? Ela fica nesse quadriculadozinho aqui. E a ventilação vai ficar normal. Entendeu? A ventilação bate aqui nas aletas, normal. Só que pedrísseco, ele fica um pouco afastado das aletas aqui ó. Entendeu? Mesmo que bata uma pedra de grande proporção aqui, ela não vai chegar a amassar. Ele suporta e afetar a aleta do radiador. Então é realmente fabricado pra proteção máxima do radiador. Ok galera? Serviço concluído, com sucesso. E aí, vamos analisar o contexto. Pro viagem. E quando eu decorrer do uso, né? Eu vou mostrar a vocês como é que ele vai se comportar aqui. Quando pegar sujeira e tudo mais. Se for fazer a limpeza, a lavagem da moto. Antes de lavar, eu vou dar um feedback pra vocês. Com relação a acompanhar o estado do uso normal desse suporte. Mas, aparentemente, perfeito, perfeito. Perfeitíssimo. Ok galera? E aí, finalizando o serviço. Prontinho aqui. Já colocado o suporte do radiador lá no lugar. Olha lá o bichão bonitão. No lugar. Lubrificação da corrente feita. Aqui é a lubrificação da corrente feita. Aqui ó. De a ultraração. Bem limpinho e organizado. E super lubrificado aqui ó. A graxa aqui ó. Tá vendo? Limpo. Lubrificado. E pronto pra viagem. Até amanhã. É só pegar a estrada. Sentido Delmiro Gouveia. Ok galera? Aí, se der tudo certo e o tempo estiver aberto. Eu faço uma pequena filmagem da viagem. Sentido. Sertão. Sertão nosso. Vejamos aqui a quilometragem dela. A quilometragem que ela está. Olha lá. Mil quatrocentos e cinquenta e oito quilômetros. E vejamos amanhã ao chegar em Delmiro. A quilometragem que ela vai se encontrar. Beleza galera? Então amanhã. Então amanhã. Iremos sentir da Delmiro Gouveia. Mais um passeio aí. Com a garotinha aí. Finalizado o serviço da colocação da grade do radiador. Show de bola. Gostei demais dessa grade. Achei super eficaz aqui a grade. Lubrifiquei ali com o WD. Aquela região ali que... Que tinha um certo ferrujezinho ali por dentro. Lubrifiquei ali direitinho. E vamos que vamos. Quando voltar de viagem. Fazer aquela limpeza geral na bichona. E limpar ali aqueles capos. Que eu estou achando muito sujo também. Para ficar mais grau. Beleza? Espero que vocês curtam o canal. Deixem aquele likezinho. Entendeu? Se inscreva. E quem não é inscrito. Se inscreva. E deixa aquele like. E geralmente. Nós vamos estar sempre postando vídeo aqui. Novos para vocês. Verem qualquer dúvida. É só perguntar. Que teremos o maior prazer de respondê-los. Ok pessoal? E aí